A gente começa o programa de hoje falando da questão fundiária na Amazônia. No maior bioma brasileiro estão 118 milhões de hectares de terras públicas ainda sem destinação e metade dessa área está ocupada de forma irregular. Mas há ainda 59 milhões e 500 mil hectares que poderiam ser transformados rapidamente em áreas protegidas. É uma área imensa de floresta nativa sem dono e vulnerável a diversas irregularidades. E nós vamos saber agora quais os principais problemas que essa situação causa além de entender as possíveis soluções para esses desafios com o Sérgio Leitão, diretor executivo do Instituto Escolhas que está aqui hoje comigo no estúdio. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, obrigado pelo convite. É um prazer aqui falar com toda a sua audiência. Prazer é todo nosso de te receber aqui mais uma vez no Planeta Campo. E vocês têm um estudo lançado recentemente que traz um pouco desses dados que nós comentamos agora há pouco aqui na abertura do programa. E eu queria que você falasse um pouquinho, começasse explicando por que as terras não destinadas da Amazônia são um problema e como que a gente pode resolver esse problema, principalmente para o controle do desmatamento. Porque exatamente por não se saber quem é o dono, se é do governo federal, se são dos governos estaduais da Amazônia onde essas terras se localizam, elas são permanentemente, digamos assim, abertas e vulneráveis à invasão, ao desmatamento, ao desrespeito dos direitos humanos, porque nessas áreas existem comunidades indígenas, existem comunidades quilombolas que precisam desta proteção do ponto de vista do seu reconhecimento territorial. Quando a gente não diz de quem é a terra, perde o governo federal, perde os governos estaduais, perde a proteção ambiental e quem está fazendo direito na Amazônia acaba ficando, digamos assim, junto com toda aquela confusão fundiária que a gente precisa resolver. O que a gente está propondo? Que essas terras sejam definitivamente destinadas, ou seja, aquilo que vai para a proteção ambiental seja assim feito, aquilo que vai ser reconhecido como terra, por exemplo, de uma comunidade ou de uma comunidade quilombola seja assim reconhecido e as áreas que estão ocupadas pelos agricultores de maneira correta, de acordo com a lei, sejam também devidamente reconhecidas com a chamada titulação, ou seja, que a gente faça a regularização fundiária. É isso que vai permitir que na Amazônia e no Brasil e perante o mundo a gente resolva hoje um foco de tensão muito grande. Hoje, da maneira como está, perde a sociedade porque não tem as áreas protegidas, as florestas preservadas, perde as comunidades que não têm os seus direitos territoriais coletivos reconhecidos e perdem também os agricultores que não têm os títulos de suas terras. Agora, Sérgio, eu imagino que deva ser bastante difícil fazer isso, mas vocês citam ali no estudo, né, essa área aqui de 59 milhões e 500 mil hectares poderiam ser transformadas rapidamente porque ali realmente não tem invasão, né, é uma área que está realmente, digamos assim, quase intocada. Por que que nessas áreas isso ainda não foi feito, por exemplo? Porque aí precisa o Estado agir com rapidez, porque se o Estado não chega, se o governo não chega, quem chega é o desmatador, quem chega é aquele que a gente chama de grileiro, que vai desmatar e depois vai querer, inclusive, que esse direito de reconhecimento territorial lhe seja dado de maneira contrária à legislação brasileira. Portanto, é preciso que o Estado faça a sua parte e nesse sentido o que a gente está propondo é um grande acordo nacional, onde o governo federal, os governos estaduais, as lideranças do agronegócio, as lideranças da agricultura familiar possam se sentar e discutir como nós vamos fazer a agilização deste processo de reconhecimento de direitos territoriais, dos processos de titulação de quem tem o direito. Porque hoje, como ninguém está recebendo nem a demarcação de suas terras, nem os títulos de suas terras, quem está ganhando é quem está invadindo e desmatando. Com certeza. Agora, Sérgio, quais seriam os principais benefícios, então, da gente destinar essas terras a territórios protegidos, né? E quais seriam esses tipos de destinação mais eficazes? Primeiro, reconhecimento dos direitos territoriais coletivos. Quem está lá, a comunidade indígena, os quilombolas, os ribeirinhos, terem os títulos de suas terras porque eles vão, a partir disso, conseguir fazer uma produção sustentável e viver em paz. Segundo lugar, se tem áreas que são necessárias para a gente proteger a floresta, a gente está vendo o quanto é necessário agora nessa onda de calor que está vivendo o país, todo o país de desequilíbrio do clima, o quanto é importante a proteção da floresta. Então, aquilo que for considerado tecnicamente apto a ser transformado em unidade de conservação, que assim ou seja, e naquelas áreas onde você tem gente que ocupou, está dentro da lei, ou seja, ocupou até o ano de 2008, né? Fez uma, tem uma extensão até 2.500 hectares, que é aquilo que a Constituição permite que haja uma agilidade para a concessão do título. Porque se a pessoa não tem o título da terra, é como a gente não ter o CPF. Ela não vai no banco, ela não consegue um empréstimo, ela não consegue assistência técnica, ela fica completamente à margem de qualquer atenção do Estado, exatamente porque lhe falta o documento principal para acessar todo o sistema de crédito rural do país. Então, o que a gente não pode mais aceitar e admitir é que gente que foi levada para a Amazônia nos anos 70, ali para as margens da Transamazônica, até hoje não tem o título, o título de propriedade. Então, nós temos que fazer uma solução que fique bom para todo mundo, porque o mais difícil a gente tem, a terra está lá, a floresta está lá, agora a gente não pode perder para quem faz o errado. Com certeza, né? E é tanto uma questão ambiental quanto uma questão social, como você bem colocou, né, Sérgio? A qualidade de vida dessas pessoas também tende a melhorar, e muito, com essa questão da regularização ali dos títulos de posse da terra. Agora, essas áreas também poderiam ser destinadas, por exemplo, para atividades comerciais que tenham ali o manejo sustentável da floresta, como o setor florestal ou sistemas agroflorestais de produção também? Sim, porque uma das possibilidades é o governo federal ou os governos estaduais, partindo do princípio de que nós estamos falando de terras que são públicas, né, ou são do governo federal ou são dos governos estaduais, uma das possibilidades é destinar essas áreas para fazer as chamadas concessões florestais, que são áreas onde, se tiver floresta, você vai explorar a madeira ali existente no chamado regime de manejo sustentável, ou seja, eu tiro uma ave, planto outra, para que a gente tenha aquele ciclo de exploração se renovando de maneira contínua. Ou, se já for uma área desmatada, hoje, pela legislação brasileira, foi uma mudança que recentemente se fez, inclusive contou com o apoio muito forte do Instituto Escolhas para que isso acontecesse, você pode fazer a concessão da área para a recuperação florestal, ou seja, é uma área do governo, ela foi desmatada e eu vou oferecer para uma empresa, para um particular que se compromete a fazer a recuperação, a restauração daquela área. A gente mostrou agora que se você fizer isso, por exemplo, em um milhão de hectares, a gente pode produzir 156 milhões de toneladas de alimento. Por quê? Porque é possível fazer o consorciamento do plantio de florestas com a produção de alimentos nos chamados sistemas agroflorestais. Portanto, esta condição da realização, da regularização fundiária, de se acabar com esse caos fundiário na região, é condição para que atividades econômicas sustentáveis possam acontecer. Com certeza, e ainda ajuda o Brasil naquela meta que a gente tem que cumprir frente ao mundo, de restauração, de plantação de florestas, de árvores e tudo mais, né, Sérgio? Exatamente, são os 12 milhões de hectares de florestas que nós nos comprometemos, foi uma meta assumida pelo Brasil em 2015, quando houve a cúpula do clima, a cópia do clima em Paris, é o chamado Acordo de Paris. E a gente precisa correr com isso, porque recuperação de florestas são benefícios econômicos, os benefícios ambientais. A gente mostrou que se fazendo o cumprimento dessa meta, a gente vai gerar 5 milhões de empregos, né, o que num país como o nosso é fundamental, até porque é uma atividade intensiva em mão de obra, ainda mais a mão de obra que tem mais dificuldade de se empregar em função da sua baixa escolaridade. E nós mostramos que somente no estado do Pará, você pode criar 1 milhão e meio de empregos desses 5 e mais do que isso, a gente reduz a pobreza no estado em 50%, porque é gente carente precisando de trabalho. Portanto, sem regularização fundiária, sem resolver esses 118 milhões de hectares, isso não pode acontecer. Sim, esse é o primeiro passo, né, Sérgio? Agora, eu vi ali no estudo de vocês também que apenas no estado do Amazonas tem 34 milhões e 600 mil hectares de terras públicas que poderiam ser destinados, né, o que equivale a 58% de toda essa área que a gente comentou. Eu queria saber o que pode ser feito especificamente nesse estado que tem aí a maior parte das terras públicas não destinadas ali em um estado só. O estado do Amazonas seria, digamos assim, como você bem disse, o primeiro, aquele que deveria merecer a nossa atenção prioritária, porque no Amazonas esses 34 são os que estão preservados com floresta, ou seja, esses 34 milhões de hectares, a prioridade seria destinar, reconhecendo os direitos territoriais coletivos, dos povos indígenas, comunidades quilombolas, o que tiver, né, de ocupação coletiva que precisa ser reconhecido, mais, por exemplo, a parte de destinação para a criação de unidades de conservação ou para atividades florestais, as chamadas concessões florestais. Tem outros 12 milhões, né, onde já tem indícios de ocupação e a gente teria que verificar aí a regularidade para que as pessoas possam receber os seus títulos. No total, em termos de Amazonas, a gente está falando de 48 milhões de hectares. É uma extensão muito grande que hoje está desprotegida. Como está desprotegida, né, quem faz a festa, infelizmente, são aqueles que fazem as irregularidades e mancham, né, a reputação do Brasil no cenário internacional, porque a gente fica sendo noticiado pelo ruim e não pela ação positiva que pode vir do governo federal e dos governos estaduais. Perfeito. Sérgio, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Foi muito clara essa entrevista. Acredito que todo mundo conseguiu entender bem esse assunto, esse problema e também os possíveis caminhos para a gente solucionar toda essa questão. Muito obrigada mais uma vez. Eu queria agradecer, queria dizer que o estudo está disponível no site do Escolhas, que é o www.escolhas.org, né, chama, é o mesmo jogo, novas regras, ou seja, uma solução fundiária para a Amazônia, que é o que a gente precisa para que todos naquela região possam proteger as florestas e viverem em paz. É isso, eu estou aqui com ele também, que você me trouxe aqui um exemplar, então muito obrigada também. Vou ler com muito carinho. Muito obrigada mais uma vez, Sérgio. Foi realmente um prazer ter você aqui com a gente no Planeta Campo. Obrigado. Planeta Campo, patrocínio. JBS, há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL, reimaginando a sustentabilidade. Apoio, SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos. Campo Forte, o nosso forte é fazer você produzir mais. Cotton Whap, melhor solução para enfardamento de algodão. 100% brasileira. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu. ABCZ de todos.